O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não vou pagar não porque eu não vou ficar o dia todo Vai estar o preço bom, 10 reais Então pra mim não compensa Esse tem jogo rápido Só ir olhar, filmar Pra vocês verem E eu também né Então vamos lá, fica ao lado ali No galho Outra aí, vamos ver Marco real Setup 1, vamo lá Taconha menino Eee O paciente ficou um pouco aberto Uma vez fica um barulhão né, de moto E esse é outro microfone Por enquanto tá sendo bom, graças a Deus Lampo do quadro, será que é pontagem até serra? Ou não? Que lindo, vai na baía também que as pedras É, aqui também tem alces Langol Langeu moro também Nossa, só quase que eu fui no buraco ó O buraco parece que chama, agora meu pai falou uma vez O buraco parece que chama você Venha Fazer um levezinho aqui ó Mas você vai pra trás e vem cá Que sobe melhor Que sobe melhor, alivia A sessão do mato dentro Vamos passar lá Sem Deus Vai chupar na bala aquele barulho Capivari 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 Não vou falar hoje não, tá bom? Porque o dia a gente vai lá, Capivari Um abraço Vixe, nunca as pedras ali, senão hein Vamos lá Maredão Deixa eu reduzir ali pra ficar mais curva Por ali? Céu da real é por ali Vamos lá Tudo asfalto? Tão tote ali? Não Não, não Cerro 16km Isso aqui é direto? Deixa eu ver Vamos ver Nossa, esqueci de me meter no meio ali Vamos lá Vamos lá É mais que você vai pra trás da estrada real aqui, hein Cadê o tote, hein? Cadê o tote ali? Mas tá errado, hein? Não tinha o tote ali Nossa A gente tá indicando pra cá Tem outro lá na frente É bem que eu vi agora passando na parte dessas de areldo É bem que eu vi agora passando na parte dessas de areldo Podia ter um tote ali Podia ter um tote ali? Ou aqui, né? Podia ter um tote ali? Ou aqui, né? Aqui pode demorar mil anos Aqui pode demorar mil anos Vamos nós Dizem que é aventura, então toma Eu vou passar Vai lá Provação Tchau Justiça Tchau 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 O negócio está de areia que eu peguei, né, a gente tem que voltar. Eu tomara a Deus que eu saia em cerro, a Deus que não vem carro aqui não. Já filmando aí embaixo aí para vocês verem, antes de vocês virem, vamos postar o vídeo de baixo, se eu usasse essa voz aqui, vou alternar um pouco a voz, um pouco aqui na frente, é um negócio é feio, feio com buraco no meio, mas minha terra está boa graças a Deus. Perguntar ali, quero ir para cá. Tudo fora, a gente volta. Obrigada. 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 E aí E aí E aí E aí